Pessoal, eu tô no Dona Marta. Será que eu posso filmar? Tô saindo aqui, ó. Já tô na saída! Olha a coitada de bicicleta. As piroscas aqui. Se ficar esquisito, eu baixo a cara. Às vezes o pessoal implica, né? Ufa, que pariu. O cara botou o farolzão aqui mesmo. Já tô na saída! Dona Marta. Tá, é... Eu vim trazer dois pastores, rapaz. Tá inaugurando uma igreja da Assembleia de Deus. Eles são lá da igreja da Assembleia de Copacabana. E estão abrindo aqui um templo aqui dentro do Dona Marta. Aí eu vim trazer os dois aqui. Os dois estavam todos arrumados, terno novo, né? Aí eu pensei que fosse casamento, né? E os caras, terno de boa qualidade, não é terno de imbunda, não. Não é terno da... Como é que é? Do cal. Impecável, maré mansa. Era terno bacana. Bom, aí... É... Eles disseram assim, você nos leva no Dona Marta? Eu disse, pô, vocês se arrumaram todos assim pra ir no Dona Marta? Baile funk no Dona Marta? Não, a gente tá inaugurando um... Uma igreja da Assembleia. Aí a gente veio conversando. Tá? Era só pra mostrar como curiosidade, que essa hora não dá pra ver nada ali. Tem um carro aqui... É... Da PM, primeira UPP. Unidade Polícia Pacificadora. Foi a primeira. Dona Marta aqui foi a primeira. Tá bom? Aqui eu já tô entrando na São Clemente. E ali do lado esquerdo... É o segundo batalhão. Nós vamos passar do lado esquerdo. É... Quem me acompanha há mais tempo... Lembra quando eu vim trazer um traficante aqui dentro da favela? Ha, 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 ha. E eu só descobri que o camarada era traficante na hora de vir embora. Porque ele foi lá dentro buscar o dinheiro pra me pagar e deixou a namorada no carro. E... Aqui o segundo batalhão, ó. E aí quando voltou... Voltou com dois camaradas. Com fuzis, metralhador e tal. E ele também com fuzil e tal. E já de roupa camuflada. Ele veio fazer um grau pra namorada. Eu trouxe eles do hotel ali da Glória. O Love Time. Tá? Quem me lê há mais tempo... É... Conhece essa história. Aí eu fiquei puto. Do cara, porra... Dando um monte de otário. No fim o cara era o traficante ali. E eu babacamente entrei com ele lá dentro. Naquela época que a gente ficava meio cabreiro de entrar na favela. Mas eu sempre entrei. Eu entrei algumas vezes ali. Uma vez, três horas da manhã, teve um tiroteio muito grande. E eu tava bem dentro lá. Tive que manobrar. Não foi tiroteio. Eu também contei o que que houve. É... Ah, depois eu conto pra vocês. Epa! Depois eu conto pra vocês. É... Mas foi muita bala. Três horas da manhã. Aí na época... Chegou de manhã. Eu contei pro... Eu não fico muito assustado. A gente... Mas sempre, né... É esquisito pelo menos. E aí eu falei... Pô, Rodrigo. É... Passei no meio de um tiroteio. E tal. E adolescente é foda, né? É... Diz assim... Pô, pai. Eu também já passei cada perigo. Aí ele começou a me contar. Ao invés dele ficar preocupado comigo. Ele começou a contar as coisas perigosas que ele já tinha passado. Eu acho que ele não acreditou muito em mim. Eu passei o nosso fogo. O babaquinha veio me sacanear ainda. Mas é assim mesmo. Adolescente... Adolescente sempre acha que... Né? Que tem uma história... Que a história dele é mais importante. E de alguma forma realmente é, né? Tá bom, pessoal? Eu tô aqui na Real Grandeza. E vou entrando aqui na... Não, eu vou direto. Vou pra Copacabana. Tá bom? Valeu. Abraço. Tchau.